Música Mar, praia Convidem-se que era aqui o festival Sol da Caparica Vamos lá ver isso Música 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 O Sol da Caparica é surgir espontaneamente Como maioria das músicas de pesticida Fala naquela malta que em termos socioeconómicos Não pode fazer as férias muito mais longe do que a Caparica Música É então a vista que os artistas que vão pisar o palco SICA RFM vão ter? É, e é uma bela vista toda a ver Vai haver cinema de animação, quer deste palco, quer do outro palco Com a Monstra, que tem uma parceria artística connosco E o Fernando Galrit, que é o diretor artístico, selecionou para a audiência 200 peças novas de todo o mundo Acaba aqui muita gente O artista aqui vê ali a praça de surf, que é uma coisa fundamental aqui na costa Apresentado então o palco SICA RFM, vamos então para outros espaços Vamos, vamos para outro sítio então, vá Temos aqui 35, quase 40 stands de escolas de surf Vê cerca de quase 60 peças, que são caixotes do lixo cenografados, pintados por artistas jovens Alguns já bastante conhecidos Fizemos uma instalação de vídeo, LEDs, e convidámos um artista, que é o Rui Madeira Em colaboração com a Monstra, para fazer uma pequena apresentação em 15 minutos Baseadas em músicas do Bernardo Sassetti e dos Dead Combo Subordinada ao tema do Baixo da Língua Aqui nós estamos no Lounge Floresta, na clareira da Lounge Floresta E aqui assim podemos ver três enormes ecrãs Daquilo que nós chamamos grafite digital Está quase tudo pronto para a música que vai dar à costa Entre esta quinta-feira e domingo Tchau